A Volkswagen anunciou esta sexta-feira que vai cortar 30 mil postos de trabalho em todo o mundo nos próximos anos e apostar no desenvolvimento de carros elétricos. A maioria dos despedimentos, 23 mil, vai acontecer na Alemanha. A auto Europa não será afetada pelas supressões, segundo fonte oficial da fábrica em Portugal do maior construtor automóvel europeu citada pelo Negócios. Em conferência de imprensa, o presidente executivo da Volkswagen referiu que se trata do maior programa de reformas da história da marca e que irá tornar a Volkswagen eficiente, produtiva e competitiva. Um programa que, simultaneamente, permita à marca desenvolver as tecnologias e tendências que vão desenhar o futuro da indústria automóvel, concluiu. Com os cortes, a Volkswagen espera poupar 3,7 mil milhões de euros por ano até 2020. 3,5 mil milhões vão ser reinvestidos na produção de veículos elétricos Por causa do escândalo da manipulação das emissões poluentes, a Volkswagen concordou pagar nos Estados Unidos 15 mil milhões de dólares.